Olá! Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar uma receita de um antipasto de berinjela muito fácil de fazer, bem mais prático do que aquelas versões feitas no forno. Ele é econômico, porque a gente vai fazer ele na panela. Então gasta muito menos gás e fica pronto rapidinho. O único trabalhinho que a gente tem é de higienizar os legumes e picar, mais nada. Muito fácil de fazer e delicioso. Lembrando que eu deixo todos os utensílios e todos os artigos de cozinha que eu já estou acostumada a utilizar no descritivo pra vocês. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva. Se gostar desse vídeo, deixa aquele like, deixa aquela força. Compartilhe com os amigos nos grupos de WhatsApp, no Facebook. E se fizer qualquer receita aqui do canal, não deixe de me marcar e me seguir lá no Instagram. Arroba Amélia Drummond Nutricionista. Outra vantagem dessa receita é que eu utilizo bem menos azeite e também não utilizo açúcar na composição. Porque os antepastos tradicionais, pra ele ficar com adocicado, é feito com açúcar. E nós não vamos utilizar açúcar na receita. Então ele fica bem menos calórico do que as versões tradicionais e também sem açúcar. E se você é diabético e deseja comer esse antepasto com pãezinhos ou torradinhas que não vão subir a sua glicose, eu vou deixar aqui no descritivo e também aqui nos cards duas playlists, uma de crackers low carb, biscoitinhos bem crocantes que ficam deliciosos e não vão subir a sua glicemia. Lembrando que se vocês forem utilizar a quantidade de ingredientes que eu utilizei, é interessante que vocês tenham uma panela bem grande. Eu mesma tive que trocar a panela no meio do processo, porque enquanto os legumes não murcham, eles ocupam muito volume. Então é interessante que vocês preparem em uma panela bem grande. E também é uma receita que dá pra vocês fazerem uma maior quantidade e congelar por até 6 meses. Eu gosto de dividir em potinhos individuais e congelar. E aí na hora que a gente quer utilizar, é só retirar do congelador uns 20, 30 minutinhos antes da gente utilizar. A consistência fica perfeita, a textura dos legumes fica a mesma. Então é uma receita muito prática que dá pra gente manter no freezer. É só retirar um tempinho antes do congelador. Vamos pro vídeo? Rodou! 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 E se você é diabético e deseja comer esse antepasto de BG... Que não vão impactar na sua glissan... Os legumes ficam... Os legumes ficam... Os legumes... Os legumes ficam... 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 Obrigado.